E daí, gurizada, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Você está no Universo Musical e no vídeo de hoje iremos falar sobre Engenheiros Havaí. Vocês pensam por que mudou o nome, mas ia deixar de lado a banda que mais amamos? Não. E hoje nós iremos falar sobre a terceira formação, como foi a entrada do Ricardo Horn, como foi a entrada do Fernando Deluque, como foi a entrada do Paolo Casarim, tudo o que aconteceu entre 94 e 95. O ano de 1994 iniciou nebuloso para Humberto Giesinger e Carlos Maltes, pois o Augusto Lix, que havia sido afastado da banda, havia movido um processo subjudicial onde registrou a marca Engenheiros do Havaí como sendo de sua propriedade. Como eu falei antes, da saída do Augusto Lix, que não foi uma saída tranquila, teve aí um estardalhaço nos jornais e tal. E ele, inclusive, tentou registrar o nome da banda. Como é que foi essa história, Giesinger? Essa banda é engraçada, porque a gente já tinha até disco de ouro antes dele entrar para a banda e tal. Mas não que o Augustinho estava sendo que ele tira proveito ou montar até mesmo uma banda usando o nome Engenheiros do Havaí, mas sim ele queria ter a garantia que iria receber pelos sete anos prestados de serviços à banda. O processo se estendeu até agosto de 1997. Ganhou o processo, recebeu uma quantia X do Humberto e do Carlos Maltes. Em fevereiro, entrou um novo guitarrista do Ricardo Horn. Segundo o livro do Alexandre Luquezzi, Infinita Highway, uma carona com os engenheiros do Havaí, a entrada de Ricardo Horn foi justificada na imprensa pela antiga amizade entre os dois músicos. Palavras como identificação pessoal não eram escondidas nos repórteres. Então a gente vê aqui que o lance de entrada do Ricardo Horn foi um lance mais de identificação, uma amizade e eles deixaram de lado, como a gente viu ali, o lance musical. As partes do Colégio Anchieta, grande, né? Não, nem tanto assim. Perto de uma amizade que nasceu aqui há mais de dez anos. Eu estou falando do Humberto Gessinger e do Ricardo Horn. O Ricardo está entrando na banda agora como guitarrista no lugar do Augusto Lix. E o Ricardo Gessinger diz o seguinte, que ele não é inclusive um bom guitarrista, que é mais porque ele é teu amigo. E o Maltes já disse que não é só amigo. Como é que é essa história? Dá pra sentir que os dois são muito mentirosos, né? O Cadinho é um grande guitarrista e o Carlos adora intrigas. Antes de entrar para os engenheiros do Havaí, ele tocou nas seguintes bandas, Sucata e Big Feminine, cursava jornalismo e trabalhava no banco de dados do jornal Zero Hora. Após meses de ensaio, em 12 de maio de 1994, na encerra do Botafogo, Rio de Janeiro, foi realizado o primeiro show com a nova formação. A mudança de formação não agradou os fãs. Podemos ver pelas imagens do Bem Brasil de 93 e do Bem Brasil de 1995, em janeiro. Comparem vocês as imagens. Então, como vocês puderam ver, a troca não agradou os fãs e também não agradou a empresa, que era responsável pela banda. A empresa exigiu mudanças. Então, em abril de 1995, a convite do Ju Lopes entrou para a banda o ex-RPM, o guitarrista Fernando Delucci. Valeu, muito obrigado. Vou cantar a música agora com o novo engenheiro do Havaí, Fernando Delucci. E, no mês de maio, entrou o tecladista, acordeonista, multi-experiente, Paolo Casarim, a convite do próprio Humberto Dias. Nessa época, a banda já tocava algumas canções que fariam parte do disco Simples de Coração. E são elas, Algo por Você, Há Perigo e Simples de Coração. Inclusive, podemos ver que na canção A Perigo, quem cantava era o Carlos Maltes. E a letra era um pouco diferente da que conhecemos hoje. Falando um pouco mais sobre o Paolo Casarim, ele, como eu já havia falado, ele é um cara super experimente. Começou a carreira em 1967, lá em Erechim. Ele começou na banda The Dick's Boys. Também tocou nas bandas The King Boys, The Crazy Boys, entre 1981 e 82, tocou na banda Fruit Fruit, ex-banda de apoio lá da Rita Arlene. A partir de 1983, ele começou a tocar na banda do Pepeu Gomes, onde ficou até 1994. E foi super fértil, fértil lá a carreira com Pepeu Gomes. Inclusive, ele tocou até no primeiro e no segundo. Rock in Rio lançou vários discos. Nesse período que ele trabalhou com Pepeu Gomes, também teve períodos que o Pepeu dava uma parada, aí ele tocava com outros artistas. Como, por exemplo, gravou dois discos com a banda Garotos da Rua, do ator em Rock in Roll em 1987. E não basta dizer não. De hoje, eu converso com o compositor, músico e produtor gaúcho Paulo Casarim. Que legal. Tive a oportunidade de tocar com Bandaleira, TNT, Garotos da Rua, Engenhos da Bahia. Toquei com Pepeu Gomes no Rio de Janeiro. Fiz lá no palco do Rock in Rio. Fiz a gente, que a gente tocou junto. Mas todos os artistas, acho que o Rock in Rio foi um marco no Rock in Roll brasileiro. Tem ideia, Paulo, de quantos discos já participou? Ah, isso eu não tenho ideia, mas eu participei de pelo menos 20, 30, 40 discos aí. Tá certo, obrigado. Paulo Casarim e um bom show aí nessa questão. Em 1993, além de gravar juntamente com Pepeu Gomes, também lançou o seu único disco. Então, Brisada, entre julho e agosto de 1995, ilusiam-se as gravações do Simples de Coração. Aí tem a torneia, o desgaste, que foi aumentando cada vez mais. Não sei se foi o fim da banda ou simplesmente o abandono da banda. O Humberto simplesmente parou a banda e começou a trabalhar com o Humberto Guessegertril em 96. Mas é claro que isso é para o próximo vídeo. o segundo vídeo desse especial sobre a terceira formação dos engenheiros do Havaí. Então, tá grusada? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e que o Criador abençoe a todos. Até a próxima. Fui!